Carnaval TV Chapuri, oferecimento A Pan Mercado, temos ofertas todos os dias e preço baixo de verdade Mais uma noite de carnaval e você acompanha todos os detalhes da terceira noite de carnaval aqui na tela da TV Chapuri Na terceira noite de carnaval aqui em Chapuri não foi diferente Galera super animada e curtindo demais o evento A primeira atração da terceira noite de furia foi a banda levada do gueto Diretamente de Rio Branco, fazendo a festa com o público presente Em seguida aconteceu a apresentação do bloco às netinhas do vovô Hélio Que existe desde o ano de 2006 e que além de tradicional no município Chama a atenção pela alegria e animação dos envolvidos na apresentação Música 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 A atração da noite nos intervalos foi ele, DJ Alessandro Lima Um dos DJs de maior sucesso no estado do Acre Música 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 I can't hear what you say If you would have a look If you would have a look E para finalizar a terceira noite de carnaval, se apresentou a banda Frutos da Terra, trazendo as melhores músicas para o público presente. E para finalizar a terceira noite de carnaval, se apresentou a banda Frutos da Terra, trazendo as melhores músicas para o público presente. Eu me chamo Guilherme Valadão e apresento o Carnaval TV Chapuri, nossa equipe mostrando os detalhes de todas as noites do carnaval para você. TV Chapuri, uma emissora do Sistema Online de Comunicação. Música Música Música